Seu seu cara, olha lá, vou botar a roda de pães Seu cara, olha lá, vou botar a roda de pães Olha como a gente fica pesado Assim que é, eu sei que o teu coração tá doendo Assim que é, é Aquela tia disse que o coração não dói, meu coração doeu Doeu Menor momento que a notícia chegou dizendo É, cada um vai falar do seu Menor momento é que a notícia chegou dizendo Cada um sente saudade diferente do outro Lembra daquele que morreu, porra